O CARTÃO MULTICAIXA BAI O CARTÃO MULTICAIXA BAI O CARTÃO MULTICAIXA BAI Olá, está a ver este cartão? É um cartão de débito Multicaixa Dubai. Parece uma coisa simples, apenas um pequeno retângulo de plástico com um chip, mas é incrível tudo o que pôde fazer com ele. Está pronto para descobrir? O CARTÃO MULTICAIXA BAI é um cartão associado à sua conta-ordem que lhe permite fazer pagamentos ou levantamentos em qualquer terminal da rede Multicaixa. Por exemplo, precisa de fazer um pagamento de serviços como água, luz, telefone, televisão ou recargas? Com Multicaixa Dubai é simples e cómodo. Quer pagar uma compra numa loja? Basta utilizá-lo no terminal de pagamento do vendedor. Tem que levantar dinheiro. Só precisa de encontrar o terminal da rede Multicaixa mais próximo de si. Com o seu cartão de débito Multicaixa Dubai pode fazer tudo isto. E de um modo sempre cómodo, porque consegue realizar as suas operações do dia a dia sem precisar de ir ao banco. Seguro devido ao seu chip e com todas as transações validadas por PIN, a sua utilização é exclusivamente eletrónica e, por falar em segurança, lembre-se que nunca deve partilhar o PIN do seu cartão com ninguém, nem mesmo familiares ou amigos. E, finalmente, o seu cartão Multicaixa Dubai é económico, já que está isento de custos de adesão. Pois é, o seu cartão Multicaixa Dubai é um mundo de vantagens. Por isso, qualquer que seja o seu caminho, o melhor é tê-lo sempre à mão. E, finalmente, o seu cartão é um mundo de vantagens.